Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Teus monges todos choravam. Ias Martinho morrer. Se ao povo sou necessário, já não recuso viver. Aos nossos bispos concede toda a união, toda a paz. Aumenta a glória da igreja, calcando aos pés satanás. Ressuscitastes três mortos do caos, vencestes o terror. Partindo ao meio teu manto, vestiste o próprio Senhor. Enfrentarias a luta armado apenas da cruz, mas de ti foge o demônio. Todo o teu ser era luz. Tu proclamastes o Deus trino e a Jesus, Filho de Deus. A mesma fé professando, cantar possamos nos céus. Sacerdote de Deus, São Martinho, para vós se abriram os céus e o reino celeste do Pai. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foi-se sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sacerdote de Deus, São Martinho, para vós se abriram os céus e o reino celeste do Pai. Com os olhos e as mãos voltados para os céus, seu espírito incansável não cessava de rezar. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor. Potências do Senhor, bendizei ao Senhor. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Frio e ardor, bendizei ao Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei ao Senhor. Geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mares e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovem Misael, Ananias e Asarias Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois Senhor no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Martinho é recebido alegremente no seio de Abraão, o nosso Pai Martinho, que era pobre e humilde, carregado de riqueza, entra nos céus Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem harpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes Resultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dois humes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Martinho é recebido alegremente no seio de Abraão, o nosso Pai Martinho, que era pobre e humilde, carregado de riqueza, entra nos céus Leitura breve Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Colocaste sentinelas vigiando o vosso povo Ó feliz e santo homem, vossa alma está no céu Os anjos se alegram, rejubilam os arcanjos Os santos vos aclamam e as virgens vos convidam Ficai conosco para sempre Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De concedernos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando a seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados Para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó feliz e santo homem Vossa alma está no céu Os anjos se alegram Rejubilam os arcanjos Os santos vos proclamam E as virgens vos convidam Ficai conosco para sempre Agradeçamos a Cristo, bom Pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quisesse mostrar Vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles Sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através dos vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir Por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cessais de exercer para conosco O ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus que foste glorificado Pela vida e morte do Bispo São Martinho Renovai em nossos corações As maravilhas da vossa graça De modo que nem a morte Nem a vida Nos possam separar do vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém